Pisa da natividade MC Lom, chapa quente com a criatividade Porque uma corta há um tempão Nós tá lutando sem solução Na opção, na profissão Os moleque detonam, calibra ladrão Tu tá ligado a profissão, perigo Nós corre risco, eu acho que é pesado Tu tá ligado, o ticonha fechado Esse é o bonde da vila, do sapo que tá pesadão Te atropela de a catrobão Em cima da meriva Em cima do corcinha Em cima da B E nós da fuga com a R1 novinha A ideia é quente Onde que bate os cunas, jô Tá tirou pra todo lado, pilando o sapo A ideia é quente Onde que assassina, que atropela Nós é a lei da favela Nós mata e morre por ela Nossa voz é o que revela Onde que assassina, que picota Nós se esconde, meu Tu tá ligado, vira as, não vira as posta MC Lom, boladão, chapa quente cantando Rima nervosa com o DJ E o bagulho, chicote, estrala A ideia é quente A ideia é quente Prisadão na atividade MC Lom já tá quente, né tranquilo Porque uma corta é um tempão Nós tá lutando, sem solução Sem opção, sem salvação Os moleque detona, profissão ladrão Mete o partido pra correr perigo Tu tá ligado, o ticonha é pesado Tu engatilha as novas frequências Esse é o bonde da vila, do sapo que tá pesadão Atropela de acatropão Em cima da meriva Em cima do coxinha Em cima da... E nós da fuga Com a R1 novinha A ideia é quente Onde que tá pesado Dá tiro, bando do lado E aí, já dá com a vila do sapo E aí, já dá com a vila do sapo Sai por quê? Onde que assassina Que picota Que troca tiro Com oi que mata os caras Dá, tudo dá, dá, dá Onde que assassina Que pi... Oi que mata E morre por ela Nós é a voz da paz E a nossa voz Acesse R1 novinha E aí, já dá